E o Deadpool fez a sua estreia no MCU, rapaz, olha aí, Deadpool, 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 Deadpool fez a sua estreia no MCU, não foi uma estreia, né? Foi uma propaganda, não, mas, 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 cara, você imaginaria a Disney deixando o Deadpool brincar com as coisas dela, há, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás? Jamais, jamais. Não veria. Deadpool é um personagem que, ele é muito transgressor, né? Ele é, ele fala mal de todo mundo, ele quebra a quarta parede, ele sabe que ele é feito por um ator e o ator tá fazendo o filme e foi exatamente isso que aconteceu, rapaz. Ryan Reynolds vai lançar muito em breve o seu filme, né? O Free Guy. E o Deadpool... GTA sem crédito. Tá lá exatamente GTA sem crédito? E aí ele fez o quê? Eu vou fazer um vídeo reagindo, o Deadpool reagindo a um trailer de Free Guy. Esse é o contexto aqui. E o Korg. E o Korg. Eu acho que essa é a maior MCU aqui, né? Pois é. É porque o Korg lá de Thor Ragnarok, que é feito pelo Taika Waititi, ele vai, né? O Taika Waititi, que é o diretor do Thor Ragnarok, ele tá junto com o Deadpool e a gente... Vamos assistir aqui, né? Vamos assistir. Vamos assistir esse vídeo. Deadpool. É porque ele tá brincando de reagir, né? É, tá fazendo as cores de... Well, hello there and what's up reaction faction, it's Deadpool. Don't forget to smash that... Mashu Ryman encontrou o papel da vida dele, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Ele reagindo a trailer de Cruella com o cachorro. Onde são os f*** dogs? Então, esta semana, eu vou reagir a um trailer para um filme que... Eu, honestamente, pensei que apareceu, tipo, um ano atrás. Eu também achava, viu? Com a própria estreia do próprio filme, cara. É uma voz que não combina com o tamanho do do bichão. Ele, obviamente, quer menos boca suja, né? Sim. Essa brincadeira, né? Mas ele reage mesmo com o trailer. Eu acho legal isso. É o que a gente faz, ó lá. É. Bom que ele faz que nem a gente no... Porque ele pausa, ele tira o som de vez em quando de algumas músicas e tudo para não dar strike. Para não cair no strike. Eu também curti isso. Eu falei, será que o vídeo que eu estou... Problema? Não é, né? É strike. Você viu o que ele falando? Que é... Ah, ele é aí uma personagem para deixar ele na gelada. Esse é o filme do videogame, que não é videogame, não é baseado em videogame. É um filme do videogame. É um filme do videogame. É um filme do videogame. Não é real. É fazer toda essa junção aí, né? Apesar que o Free Guy vai ser passado pela Disney. Não sei o que é. Que é essa obra da Fox. Que a gente nunca achava que ia sair. Não, e depois vai pro Star, né? Provavelmente, né? Ou não, né? É que a gente não... É que a gente não... Esse filme, ele é... Ele é filme do 13, né? Não sei. Acho que não, né? Mas ele é lançado pela Joint Center Studios, né? Terminado. Sim, porque ele era um filme da Fox, né? Ele é para vocês não lançarem pela Fox. E ele falando dele que ele mesmo é legal, né? Que é... O Deadpool faz muito com ele mesmo ali. Talvez esse é o live-action thumper que todos não estamos esperando. Ele está voando o Bumpy. Não, não. E aí eles vão dele mesmo, porque... Eu acho que esse filme tem tudo para ser muito ruim. Eu também acho que é bem. Ele tem uma cara de... De... Pixel. Lembra aí do filme do Adam Sandler? Fala lá. Começou. Fala lá. 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 Fala então? É legal, que ele doa muito a própria... Qual é aобыcrowane? Imagine as chances, land at the bottom and realize you're never gonna achieve that dream and at that point check your emails maybe you'll get something from your agent saying Marvel wants to talk yeah I prefer Dark World half a f***ing penny of you for this s*** cara tira o sarro do filme da Marvel muito bom rapaz aí o Deadpool fazendo a sua estreia no MCU interagindo com o Korg que negócio aleatório né também não não é aleatório porque o Taika Waititi tá no filme tá no Free Guy eu sei mas o Free Guy é um filme da Disney não era inicialmente é um filme da Fox era pra ter sido lançado pra Fox então faz todo sentido que os dois estejam lá e aí tipo assim se você vai tentar fazer uma brincadeira dele no MCU você tem que fazer duas coisas a primeira trazer um personagem de lá e aí que personagem eles iam trazer o Taika Waititi porque eles trabalhavam juntos cara é muito fácil fazer isso o próprio Taika Waititi pode ter chego lá pro Kevin Feige e falou ó libera aí o Korg Korg é é qualquer coisa não tem história e ele zoa Thor Mundo Sombrio porque o outro ficou falando um monte de as negras quer saber prefiro assistir Thor Mundo Sombrio que é considerado um dos piores filmes da Marvel na minha opinião é inclusive o negócio é que fica esse questionamento como é que a Marvel vai aproveitar o Deadpool como é que ele vai entrar como é que ele vai entrar no MCU ele vai ganhar um filme próprio será que ele vai ser o primeiro mutante a ser aproveitado ele pode se chamar de mutante X-Men ele é ele é ele é um mutante mas é um mutante ele é um puta mutante na real ele não morre ele é imortal ele é o Wolverine zoeiro a questão ele é todo zoeiro no fim das contas então a questão que é a seguinte vai ter um filme dele isso o Kevin Feige já falou vai ter um filme dele só que a gente achava que podia ser meio e pode ainda ser meio desligado do MCU em si e brincar com coisas do MCU e é isso que a gente viu ele fazer aqui ele vem e brinca com coisas do MCU o Sicas no nosso ponto aqui falou que ele não nasceu o mutante não ele foi transformado ele foi transformado por aquela máquina é porque há uma discussão essa discussão eterna entre os fãs de quadrinhos se o Deadpool é um mutante ou não a gente não vai entrar nem na discussão não porque não é a nossa função ele passou por uma situação que transformou ele num mutante o Capitão América não é herói então porque ele tomou o soro do super soldado mas não é isso não estou falando sobre isso mas é claro que é a mesma coisa estou falando sobre mutantes é o gene mutante isso é loucura o gene mutante isso é loucura da sua cabeça não é o gene o gene X dos X-Men mas se o gene X for implantado em você depois você pode virar mutante mas aí a analogia toda se perde de tudo que significa os mutantes fim das contas mas isso do você está se apegando demais no que o Stan Lee e o Kirby inventaram há 60 anos atrás e que é a base da coisa aliás mais até o Deadpool é um personagem zoeira que ninguém dava nada e ele teve filmes que fizeram bastante sucesso e ele é ele virou um personagem divertido pra cinema e o Ryan Reed se encontrou nesse personagem e é uma coisa que as pessoas estão aguardando agora que a Disney comprou a Fox e tudo e tal os X-Men foram pra Disney como é que eles vão aproveitar eu estou curioso pra ver porque provavelmente vai ser uma produção que vai sair no Star Plus né depois não vai sair no Disney Plus porque o cara Deadpool se for PG-13 aí lascou eu não sei se o Free Guy vai ser legal acho que o Deadpool na Marvel vai ser bem legal e vai ser bem feito e cara dá pra pegar esse monte de personagem tipo Korg e botar lá Deadpool 2 não foi legal né eu não gostei do Deadpool 2 eu gosto do Deadpool 2 eu gosto eu gosto gosto mais do primeiro eu gosto do primeiro porque foi a novidade saca a novidade lá e aí eu achei achei bem bacana mas enfim falamos aí sobre Deadpool no MCU quando que ele vai entrar só espero que ele entre e aí né satisfaça aí finalmente Ryan Reynolds vai poder estar dentro do MCU eu quero que ele visite acontecimentos do MCU podia ser Deadpool visitando o MCU ele vai em épocas diferentes viajando no tempo ele pode na real ele pode né porque ele não tinha aquele cinto lá do do Bishop do Bishop lá que ele que ele ia foi lá visitar o Hitler criança é o Cable o Cable isso o Bishop é da animação importa que o Deadpool ele voltou o Deadpool está de volta depois de um um pequeno hiato e voltou de uma forma meio estranha né ah eu gostei e vai ser isso ele vai virar youtuber e aí vai ficar comentando fazendo react podia fazer cara ele podia fazer de todos os trailers lançados pela pela Marvel Fox Disney eu ia adorar e o cara ia ganhar um bom dinheiro isso ia render porque meu todo mundo está falando disso agora Deadpool no MCU é uma propaganda só cara é tipo assim foi lançada na surdina inclusive viu foi lançada na surdina essa propaganda aí a galera começou a desenterrar ela da internet não foi assim a Disney mandou pra gente não foi não cara estava escondida lá e alguém achou e aí acabou virando o que virou é que nem o Arthur falou assim Deadpool destruindo o MCU podia ser maravilhoso assistiria com muita tranquilidade tranquilidade demais Tchau 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 Obrigado.